Agradecendo a Deus e a todos os Espíritos de Luz que nos auxiliaram em nossos trabalhos, vamos encerrar a nossa gira de hoje. Fecha, tranca, vamos embora com São Benito. E Nossa Senhora, fecha, tranca, vamos embora com São Benito. E Nossa Senhora, fazei uma prece para agradecer Os guias de luz que vieram trabalhar E neste terreiro quebraram demanda E Pararuanda, eles vão voltar E Pararuanda, eles vão voltar Fecha, tranca, vamos embora com São Benito. E Nossa Senhora, fecha, tranca, vamos embora com São Benito. E Nossa Senhora, fecha, tranca, vamos embora com São Benito. E que todo dia nos mostra a verdade E que todo dia nos mostra a verdade Fecha, tranca, vamos embora com São Benito. E Nossa Senhora, fecha, tranca, vamos embora com São Benito. E Nossa Senhora, fecha, tranca, vamos embora com São Benito. E Nossa Senhora, fecha, tranca, vamos embora com São Benito.